E aí galera, hoje estamos aqui com mais um vídeo e agora continuamos com a nossa série de The Arbillions E bem galera, é o seguinte, no último episódio a gente conseguiu começar a construir aqui Na verdade a gente já construiu boa parte da muralha que a gente precisava ali A gente agora tá conseguindo coletar bastante pedra, vai até aumentar mais na verdade Porque eu ainda tenho como construir mais uma aqui, eu acho E ainda tem outra mina de pedra aqui no canto Enfim, as coisas estão indo até bem, tá? Só que a gente tem alguns desafios, né? Que obviamente vão complicar um pouco a nossa vida, né? A gente ainda tem que assegurar que os caras aqui dessa base não vão conseguir passar, certo? A gente tem que garantir isso, mano A gente não pode deixar esses caras passarem nem por um decreto Nem fodendo, moleque Então, é, vai ser complicado E além disso também a gente tem que limpar no mapa Não tem como, galera, a gente tem que limpar o mapa antes da horda final Obviamente falta bastante tempo indo pra horda final Mas a gente tem que ir trabalhando nisso sempre, agora, tá? Então, enfim, a gente não pode deixar de matar zumbi É, é isso Não podemos deixar de matar zumbi Basicamente isso E... enfim, né? Acho que aqui vai ser o nosso principal desafio mesmo Com certeza Aqui vai ser triste, mano Inclusive eu acho que eu vou duplicar essa muralha aqui depois, tá? Vou ter que duplicar ela porque vai ser bem, bem tenso, velho Bem tenso A gente tá construindo um monte de moinho aqui Vai dar bastante energia, né? É... eu tô com seis soldados aqui Acho que eu vou usar eles pra... Pra tentar ver se eu consigo limpar um pouco mais aqui Somente aqui essa regiãozinha E ajudar esses caras aqui no norte também, né? Que tá precisando, mano Olha, maravilha, tem mais um cara aqui Já era Vamos lá, então Vamos... vamos todo mundo aqui agora Então acho que agora dá pra eu construir a muralha que eu queria aqui, né? Yay Dá sim Mas antes eu vou construir um transmissor Cara, olha o tanto de zumbi que tá chegando aqui, velho Cara, tá... tá meio... tá meio... sei lá, velho Tá meio tenso isso aqui, viu? Queria falar, mas tá meio tenso isso aqui Tem inimigos muito fortes na localização Eu não consigo construir, ó, pra você ver que pôr E pior que aqui tá do lado das casas, cara Tipo... eles tão vindo do norte de novo Puta que pariu Isso pra mim vai ser um inferno, galera Tá? Só pra... dizer aí Por que que vai ser um inferno? Você me pergunta Simples, o norte tá sem defesa quase nenhuma Tá? O que é isso aqui? Eles têm outra base aqui Nossa, eles têm outra base aqui Tá vendo aqui, ó? Que tem uma casinha aqui Puta que pariu Eles têm dois, velho No mapa que eu tinha julgado eles só tinham uma Caralho, mano Tá, eles têm duas bases Caralho, eles vão chegar tudo do norte Puta que pariu Tá, deixa eu mandar a galera pra cá, mano Muito rápido É... os meus soldados Tipo, preciso de... no máximo soldado possível que eu consegui Eu também preciso de... Construir o bagulho aqui o mais rápido possível Caralho, mano Tá, vamos lá Rapo, 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 rapo Tá, se der também... mano Nossa senhora Tá, calma aí Eu vou tentar ver se eu consigo construir uma segunda camada de muros, tá? Aí vocês se perguntam Kratos, mas por que você tá fazendo isso? É... se chama desespero Tá Se chama desespero, galera É isso Porque eu não quero perder essa região aqui que a gente conseguiu dominar, não Com muito suor e sofrimento Só isso mesmo Ó, deu pra pegar boa parte, né? E vão matar pelo menos esses zumbis que estão aqui, né, velho É, eles vão vindo aqui mesmo Certeza É onde eu dupliquei Exatamente onde eu dupliquei Muito bom, né? Pelo menos eles vão vindo de um lugar que eu... Que eu melhorei Só que aqui a muralha é muito grande, velho Eles vão espalhar por essa muralha, galera De um jeito que vocês não têm noção, mano Cara, eu preciso de muitos soldados aqui Tipo, o máximo que eu conseguir Eles vão vir por aqui ou por aqui? Eles podem dividir também, né? Pode acontecer isso, mano Eles dividir aqui Porque tá vendo que a loguinha tá no meio? Nada bom isso, tá? Se eles se dividirem Boa Acho que não Acho que eles vão vir boa parte daqui mesmo Eu acho que boa parte vai ficar acumulada aqui, ó Vamos, constrói, caralho Mano, nossa, vai vir muito, cara Galera Nossa, vai vir Vai vir muito zumbi Mas é muito, tá? Essa aqui já começa a ficar um pouco mais complicado Essa horda que vai vir agora Ela é bem mais dificinha Bem mais dificinha O foda é que eu não tenho... É, os soldados que eu tenho por aqui Eles não vão me ajudar muito, sabe? Não vão me ajudar muito, não No meu problema atual Aqui em cima Vou ter que contar com essa galera São quantos aqui? São 19, cara Aí, eles tão começando a chegar Nossa Aparentemente eles tão vindo pra cá Tá? Não sei se vocês observaram Tá? Eles tão vindo pra cá Filhos da puta Tá, calma aí Vindo um pouco de coisa aqui Levantar um dinheiro O mais rápido possível Pra eu conseguir fortificar um pouco aqui Não só ali, né? Mas aqui também, ó Mas eu não tenho dinheiro, velho Nem pedra Não é dinheiro O meio que falta Olha isso aqui Tá vendo? Bom que a gente conseguiu pegar Boa parte da horda Mas não tudo Tipo, boa parte da horda Veio pra cá, né? Beleza Bom Menos mal Só que Eles ainda vão passar, velho Eu, na verdade Vou ter que fazer uma coisa, galera Que vocês vão Vocês vão ver Aqui, ó A horda tá aqui Ela tá aqui, ó Vendo aqui Ah Aqui tá aberto Ah Agora eu entendi O que eles vão fazer Não, eles tão vindo por aqui mesmo, tá? Era o que eu imaginava mesmo É, não é Não tem nada demais, né? Eles tão fazendo o que eu imaginava mesmo Mas não vai chegar muito zumbi aqui não, tá? Dá pra ver aí, né? Que não tem muito zumbi Na verdade, calma aí Caralho, velho Calma aí Eu tenho que administrar aqui Porque senão Essa aqui vai cair Vai dar merda Né? Tá Eu realmente consegui Mano, eu pensei que eles iam vir por aqui, ó Tá vendo? Tá aberto Caralho Que sorte da porra Puta que barulho Ainda bem que são zumbis E eles são burros Caralho, mano Eu esqueci de fechar essa porra aqui, velho Nó, ia dar muita merda, velho Ia dar muita merda Na verdade, tipo assim A gente não ia perder o jogo Mas ia me atrasar pra caralho E nesse jogo o tempo é sobrevivência Porque ele ia vir por aqui, ó E continuar pegando aqui, sabe? Mas acabou que não foi isso, não Então tá bom, né? Mano, olha o tanto de zumbi que tem aqui, velho Pelo amor de Deus, mano Isso não é de Jesus Cristo, não, mano Isso não é de Jesus Christ, velho Não é mesmo Tá Cara, o pior é que não tá nem sobrando dinheiro Pra fazer, tipo, os upgrades que eu preciso, sabe? De tanto cara que eu tô construindo Eles destruíram a primeira muralha Mas a segunda eu acho muito difícil deles destruir Tá de boa A gente conseguiu, sim Caralho, mano Foi, foi Ó, eu digo pra vocês Sem Sem Tipo, sem remorso, velho Foi sorte Muita sorte A gente não ia perder o jogo Mas ia fuder bastante o nosso save Isso eu posso dizer com toda certeza Nossa Filha da puta Olha o tanto de zumbi que vem, velho Na moral Pra que, né, velho Acho meio desnecessário Fih, olha o zumbi aqui Vocês não matam Pronto Finalmente Consegui recuperar todos ali Bem, a gente já tá aqui na base Cara, eu tô com muito medo De começar a atacar essa base, tá? Não é por nada não, mas Essa base aí É complicada É complicada Tem uns snipers aqui Hum Será que eu construo os snipers? Caralho, mano Tá, tem um lookout tower Eu vou fazer esse lookout tower Aqui E vou fazer um aqui também Eu acho que eu vou fazer outro Ah, aqui foi destruído Não dá mais Dá pra recuperar E tem um trem passando Pra você ver que coisa maravilhosa Ó, a gente conseguiu chegar na base Inclusive a gente tá até destruindo Aparentemente não tá vindo tanto zumbi assim, tá? Quanto eu imaginaria que viria Tá dando pra... Se tá dando pra aguentar Pra mim não tá vindo com muito zumbi Pra mim, pra ser muito zumbi Eu não posso tá aguentando Vou ser sincero com vocês É assim Mano, aqui tá vindo mais zumbi Aqui, ó É, começou Nossa Eu consegui destruir uma Uma casinha deles ali Ó, os caras atacando aqui, ó Olha isso aqui, mano Olha o tanto de gente vindo O bom é que vai limpando, né? Esses zumbis todos que tão chegando São zumbis do mapa, né? Nossa É, não, mentira Esses daqui tão spawnando mesmo Boa parte tá spawnando lá de dentro Tá vendo? Filha da puta, velho Tá, agora dá pra ver muita coisa Ó, pra você ver Como é que dá pra ver o mapa agora Aqui tá bem limpo, mano Essa parte aqui tá bem limpa Aqui pro norte eu não sei como é que tá, né? Seria até bom eu construir um local tower aqui também Aqui assim, ó Pra ver aqui no norte Seria bem bom Não só no norte aqui também, mano Aí eu ia ver Aí eu ia ver basicamente quase todo Todas as beiradas do meu Do... Da minha base, né? O arredores dela Isso seria bom Principalmente na hora que vier a horda Pra gente saber, né? De onde a horda tá vindo Exatamente Isso ajuda pra caralho, tá? Se eu tivesse isso aqui, por exemplo Eu não teria dúvida Se ele tá vindo daqui ou daqui, né? E pra onde ele tá indo Eu saberia se ele tá vindo pro lado de cá Ou pro lado de cá Dá pra saber Esses locais tower As defesas estão sendo atacadas Really? Really, nigga Tá, eu vou... Tem a Great Ballista Tem o Sniper Tem... Shocking Tower Fundering Acho que eu vou liberar o Shocking Tower da vez E o Sniper Não me tiro o Sniper, não Primeiramente eu vou evoluir umas casas aqui, tá? Pra gente continuar aumentando nossa renda de grana Porque, mano, a gente tá precisando de grana Tipo, muito Máximo que der Até porque a gente tá precisando de construir muitos soldados E isso exige grana Tão com oito aqui, né? Tá com bastante gente aqui até Tá, eu acho que na verdade Daqui a pouquinho Mano, o bom é que vai evoluindo os meus caras, né? Vou recuar um pouco aqui Que tá vindo uns caras meio fortes aqui E tá vindo o cara de fora também Tá vendo aqui, ó? Por causa do barulho, né? Ó, esses caras aqui são um lixo pra destruir muro, tá? Eles são bons pra destruir É horda de soldados Seu Tô precisando de vender um pouco de pedra De pedra Que isso, cara Vamos com calma, senhor Senhor Precisa de comida? Caralho, mano Eu não tinha observado isso, não Tava construindo um pouco mais de fazenda Bem, eu Pior que eu não tenho muita região pra construir fazenda, né, velho? Não regiões que produzam muita comida, né? Que porrinha Cadê? Nossa, galera ainda não é veterana, não Pelo amor de Deus, filho Tá Uh Ok Eu preciso destruir essa base, mano Eu preciso destruir as duas, mano Se eu conseguisse destruir as duas, seria bom Mas eu preciso do Tarnatus pra isso, velho Porque é muito difícil Muito difícil mesmo eu destruir essas bases aqui Tipo, com soldado É muito difícil, cara Próximo do impossível, digamos assim Não dá pra construir muita parede na mesma área, vocês viram? O jogo proíbe Que porra, velho Pra que, jogo? Pra que você faz isso? Desnecessauro, velho Vou ver se eu consigo construir mais umas fazendas aqui Só pra garantir Um pouco mais de comida 35 de comida É muito pouco Nossa 22, 27 Tá horrível 55 Melhorou um pouquinho 67 Maravilha Pra mim, 67 No momento Tá ótimo 68 Tá ótimo Esses dois aí Essas Quatro fazendas aqui A gente vai conseguir me dar um pouco de comida Mas Cara, eu acho que já veio tantos zumbis Que, tipo Já tá parando de vir, tá vendo? A gente já matou boa parte Mano, eu tô com muito Muito soldado aqui 14 soldados Eu vou tacar pelo sul e pelo norte Aí não vai ter como eles defenderem tudo, não Até que os soldados estão conseguindo destruir até bem, viu? Tô até impressionado Nossa, olha o tanto de gente que tem aqui, velho Nossa Vai dar 28 soldados, mano Caralho É muita gente, velho Muita gente tacando o bagulho Se eu conseguir destruir lá Eu consigo destruir aqui, ó Aí eu já vou vir descer E tentar destruir ali Mas provavelmente eu vou segurar aqui, né? O norte já tá quase todo sem inimigo, né? Vocês estão observando isso Tá bem de boa Isso é bom, cara Isso é bom Eu vou desbloquear o Foundry aqui agora E já vou começar a evoluir um pouco mais de casa Comida agora a gente tem bastante Eita, ó Tá vendo esses bichos Esses bichos branquinhos, velho? Esses aí, ó, foda, velho Os deles são complicados A parada Maravilha Vamos, vamos, vamos Não, cara Para de sair do plano O plano não é esse, cara O plano é destruir essa porra Vai, 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 vai A fenda acertou Não, matou, não Ótimo Nossa, é 28 soldados aqui, velho Tipo, é coisa pra caralho, mano Vamos construir mais, inclusive Não pararemos Depois de um certo tempo, galera Tipo, mais pro indie game Porque aqui a gente ainda não tá indie game mesmo, né Mas depois, é Esses soldados, eles vão Vão ficar bem fracos, tá Tipo, na horda final Eles são bem fracos Mas a gente não tá nem na metade do jogo ainda A gente tá muito bem, velho Pra quem tá no dia 37, né Já destruindo as bazinhas aqui Tá ótimo Só não pode vacilar, mano Que esse jogo vacilou e morreu, né Ele não te perdoa Inclusive, eu vou aproveitar Que eu tô um pouco mais tranquilo aqui, ó E vou duplicar aqui as minhas muralhas Que é que parou de vir zumbi, né Acho que eles tão tão concentrados De defender a base deles lá em cima Que os zumbis, eles pararam de spawnar Aqui, tão spawnando tudo lá Tudo bem, né Por mim, pode ser sim Tá tranquilaço Nossa senhora Tá, agora veio muito zumbi Tipo, muito mesmo Vou dar uma guardada ali Pra depois atacar de novo Vou matar esses zumbis aqui Depois a gente avança Morreu ninguém, velho 28 ainda 28 lotado Olha lá os caras destruindo ali Eita, mais Destruindo a minha Minha pedaginha Mais um soldado veterano Não, aqui agora vai formar um monte de soldado veterano Olha o tanto zumbi vindo no norte Olha, tem zumbi aqui Meu Deus do céu Aqui eu vou precisar de mais soldado Vou trazer mais soldado pra cá Preciso de mais gente por aqui Tá Deixa eu... Aff, velho Foda é que aqui agora os caras chegaram aqui Meu Deus Tá, deixa eu continuar minhas obras aqui nas casinhas Precisando Continuar duplicando Cara, deixa eu dividir os meus soldados aqui em dois grupos Porque não dá, velho Não dá Eu tenho que dividir em dois grupos pra ter um aproveitamento melhor Porque aí fica duas... Porque se ficar um monte junto Eles não conseguem atirar todos ao mesmo tempo, sabe Não adianta Você ter 50 trilhões de soldados juntos Eles não vão conseguir atirar ao mesmo tempo Cara, não vai por aqui não Sério mesmo Meu Deus do céu Esse povo tá querendo avançar por ali, mano Isso é perigoso Vocês não tem noção Caralho, velho Para de querer avançar por aqui, mano Você vai dar a volta aqui Vai vir inimigo por trás Vai te matar Eu vou ter que mandar eles manualmente Então atacar, né Pra gente ver Nossa senhora Quanto mais eu ataco ali Mais inimigo sai Vocês perceberam? Acho que agora vai morrer alguns Mano, não morreu, velho Não morreu nenhum inimigo Nenhum inimigo, velho Tô impressionado Devo dizer que eu estou impressionado É, agora destruímos Finalmente destruímos nossa primeira base Uh! Aí sim, moleque E olha que nem foi a base que tá do lado da nossa base, né Que seria mais importante destruir Nem foi ela Ok, mano Eu tô com muito recurso parado Eu tenho Eu tô bobeando aqui, velho Tá, eu vou Vender um pouco aqui Mano, eu tô com muito dinheiro Maravilha Não reclamo a hora nenhuma Vou fazer umas pesquisas aqui E eu também vou ver se eu consigo construir o Foundry de uma vez Pra gente fazer as pesquisas mais avançadas Preciso de energia Hum! Verdade Tô com porra nenhuma de energia Tá, vamos construir mais uns Uns mills aqui Tá, preciso de madeira Vamos esperar Para de dar a volta, ô cavalo Olha lá, velho Eu não sei o que os caras estão observando aqui Que eles estão toda hora querendo vir pra cá, velho Vamos acabar com essa base aqui Pelo amor de Deus Vocês já estão, tipo, tão próximos Por que não acabar, né Olha o tanto de recurso que sobra aqui, velho Olha o tanto de ferro que eu peguei Eu peguei até petróleo, mano Eu nem uso petróleo ainda Nem tenho unidade pra construir Nem nada pra fazer que use isso Nada, nada Vamos construir uns mills, né É o que eu tenho que fazer Prontinho Olha pra você ver, mano Os caras avançando aqui Tá, matou Ó os bichinhos branquinhos ali Tá, ok Vamos agora recuperar isso aqui, beleza Deixa eu ver Maravilha Deu pra recuperar bastante ali É... Construir mais uns Colocar aqui Colocar aqui É que não dá Aqui dá Tá, ótimo Tamo com um monte de moinho Construindo aí Vai dar bastante energia Enfim, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Então, cara Agora o negócio foi Tá Sem contar aquela galera Que a gente tá ali em cima A gente tem mais um monte Sendo produzido aqui, né De soldado e tal A gente... Mano, a gente tá bem pra caralho Agora, tá A gente tá bem Se eu conseguir destruir essa outra base Aqui embaixo Que com certeza é a última deles Eu espero e rezo muito Que seja Aí, mano Acabou Tá Acabou A gente já... É só limpar o resto do mapa É só ir catando o resto E a gente tá no dia 39 E ainda falta... Mano, falta tempo demais ainda Pra Horda Final Porque o perigo é a Horda Final A Horda Final chega lá pro dia 92 Então, enfim Tem bastante tempo ainda, galera Bastante tempo Eu acho que esse save aqui vai Se eu não vacilar Esse save aqui vai Depois eu já vou começar a duplicar As outras muralhas Que eu tenho aqui Mesmo que não necessariamente precise Mas que... Mano É só pra garantir Tá Que ninguém vai conseguir Me invadir muito fácil Mas, enfim Eu vou encerrar por aqui, então Se vocês gostaram, por favor Não esquece de deixar o seu like Adicionar o sorriso E se você gostar de curtir E compartilhar esse vídeo Na parte do Facebook E na descrição Dicas construtivas E sugestões Deixe um nosso comentário Que isso é muito importante E isso aí, galera Muito obrigado a vocês De todo mundo Valeu, até a próxima Fui